Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e hoje eu vou te ensinar a fazer essa receita deliciosa. É um muffin salgado, saudável, integral, rico em fibras e proteínas, sem glúten, sem leite, ideal para você fazer para o lanche. Fica uma delícia, vocês vão amar. Vamos para a receita? Vamos iniciar colocando em um bol os ovos. O sal e o azeite de oliva. Vou misturar. Agora eu vou acrescentar inhame cozido e amassado. Você poderá substituir por purê de batata doce ou de mandioca. Pronto. Agora eu vou acrescentar polvilho doce. Vou peneirar para esse muffin ficar mais aerado e mais leve. Olha, só para os gruminhos, só descartar. Vou peneirar também a farinha de grão de bico, que você pode substituir por farinha de arroz integral, ou então a branca mesmo, ou então farinha de trigo sarraceno. A última farinha é a farinha de arroz integral. Agora eu já vou acrescentar água. E misturo bem. Esse é um muffin saudável, integral, fica bem saboroso. Você vai gostar. Pronto. A massa está bem misturada, agora eu vou começar a adicionar os temperos, antes de adicionar o fermento químico. Então eu vou colocar frango desfiado e temperado. Aqui o tempero é ao seu gosto. Você pode colocar cenoura ralada, abobrinha ralada, vagem, o que você preferir. Azeitona também fica uma delícia. E aqui você tanto pode adicionar na massa, ou então como recheio mesmo. Você coloca uma parte da massa na forma, o recheio, e outra parte da massa. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha verdes picadas, e também alho poró. Então eu vou adicionar aqui. Pronto. Pra finalizar a massa, eu vou adicionar o fermento químico. Pronto, massa preparada. Agora eu vou colocar nas forminhas de muffins. Aqui eu tenho uma forma de cupcakes. Eu coloquei também forminhas de papel para cupcakes. E será aqui que eu colocarei a massa. Você coloca a massa até 2 terços dessa forminha, pra evitar que quando o muffin cresça, ele escorra pela lateral, tá? Então eu vou utilizar um pegador de sorvete, mas você pode utilizar uma concha pequena, ou então uma colher mesmo. Então eu vou colocar aqui. Pronto, olha só, renderam 7 muffins. Agora eu vou levá-los para assar a uma temperatura de 180 graus. O meu forno já está pré-aquecido nessa temperatura e eu vou assar esses muffins por aproximadamente 25 minutos. Quando eles estiverem douradinhos, você já pode fazer o teste do palito para ver se eles já estão assados. E aí é só retirar, retirar a forminha daqui de dentro dessa forma de alumínio para evitar que ela sue e deixar esfriar do lado de fora. Pronto, nossos muffins já assaram, olha só como eles ficaram lindos, cresceram bem, estão douradinhos. Olha só que fofura. Esse muffin é ideal para você que tem filho, é bom para levar de lanche na escola ou para ele comer à tarde como lanche também. Você pode congelar esse muffin, fica incrível. Agora eu vou abrir aqui para você ver como ficou a massa. Olha. Super molhadinho. Tá vendo? Fofo, molhadinho. Uma delícia, você vai adorar. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa receita, que você faça em casa. Você vai gostar muito. E se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se para receber novas receitas. Toda semana tem receita nova no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.